Música Não sei andar sozinho por essas ruas Sei do perigo que nos rodeia pelos caminhos Não há sinal de sol, mas tudo me acalma no seu olhar Não quero ter mais sangue morto nas veias Quero o abrigo do teu abraço que me tenderia Não há sinal de caspa, só que me acalma no seu olhar Você parece comigo, nenhum senhor te acompanha Você também se dá um beijo, dá abrigo Flor nas janelas da casa, olho no seu inimigo Você também se dá um beijo, dá abrigo Se dá um riso, dá um tiro Não quero ter mais sangue morto nas veias Quero o abrigo do teu abraço que me tenderia Não há sinal de paz, tudo me acalma no seu olhar Você parece comigo, nenhum senhor te acompanha Você também se dá um beijo, dá abrigo Flor nas janelas da casa, olho no seu inimigo Você também se dá um beijo, dá abrigo Se dá um riso, dá um tiro